Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você e hoje o tema está ligado à prosperidade, que eu sei que é um tema que muita gente nos pergunta e que a maioria das pessoas tem dúvida e a maioria das pessoas gostam de ter mais esclarecimento sobre isso. Então a sacada quântica de hoje é o seguinte, quer ter uma vida próspera? Então comece a agradecer por tudo que já viveu e recebeu até hoje. Escolha servir e se doar mais e retribuir. É a sua postura de abundância e não de controle e escassez que fará de você uma pessoa próspera em todos os níveis. Então o sentimento de gratidão comprovadamente é um sentimento que nos coloca num novo patamar, ao invés do sentimento de reclamação, de queixa, que termina criando vícios, levando a que nós viciemos o nosso cérebro a se comportar sempre de uma mesma maneira. Então se você quer prosperar, uma das primeiras coisas que eu lhe digo é acorde todo dia de manhã agradecendo alguma coisa e durma também agradecendo alguma coisa. E também buscar sair do controle. Isso é uma coisa que é muito difícil na nossa cultura, mas deixa eu falar para você. Por que o controle está associado à escassez? Porque o controle do mundo fora de você é uma coisa impossível de existir. Porque as pessoas também estão lá no seu mundo particular. Entendeu? E o que a ciência está mostrando é que nós podemos controlar nós mesmos. O nosso grande desafio aqui, o nosso grande aprendizado é controlar nós mesmos. É controlar a nossa vibração predominante. E no momento que a gente tem profunda confiança, é o que os grandes mestres chamam de fé, sobre a nossa capacidade de mudar o mundo a partir da nossa fé, ou seja, da nossa autoconfiança, aí sim nós estamos criando as melhores condições. O controle, ele acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? Então é importante que você entenda isso. Então quando você está querendo controlar o mundo fora, normalmente você está numa situação de escassez. No momento que você está criando as melhores condições internas para que a prosperidade se manifeste na sua vida, você está criando uma vibração de abundância. Então a minha pergunta é, você quer vibrar na escassez ou você quer vibrar na abundância? Por quê? Se você vibra na escassez, a tendência é que você atraia uma vida de escassez. Se você vibra na abundância, você tende a atrair prosperidade para a sua vida. Reflita sobre isso e procure investir em você. Procure o autocontrole, procure exatamente o auto aperfeiçoamento, o autoconhecimento, porque é a partir dos seus referenciais internos que o mundo vai trazer a realidade dos seus sonhos ou aquela realidade que você não quer, que normalmente é o que acontece quando você está vibrando na escassez. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e assina, inscreve-se no nosso canal para que você possa receber esses conteúdos diários. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok? E aí E aí